Hoje a gente vai falar sobre os principais verbos para você ativar o seu francês. E o mais importante, sem decoreba. Quais são esses principais verbos? Como que eu realmente consigo trazê-los para o meu conhecimento do francês sem precisar ficar decorando aquelas listas chatas de verbo? Quem aqui tem medo de verbo? Quando pensa assim, verbo, ai meu Deus. Então, vamos nessa. Quais são os principais verbos? É claro que se eu parar para fazer uma lista, eu faria uma lista mais ou menos parecida com isso aqui. Eu diria o être e avoir, e por que esses dois verbos aqui? Verbo être significa ser ou estar, ok? Pode colocar aí nas suas anotações. Então, verbo être significa ser e estar. E o verbo avoir significa haver ou ter. Só que, por que esses dois verbos são considerados super importantes? É porque em francês, fora esse significado deles, né? Ser ou estar e haver ou ter, eles também são verbos que vão nos auxiliar vão fazer a gente criar outros tempos verbais. Então, você pode compor um outro tempo verbal a partir desses verbos. Por exemplo, passei composé, por isso que eu parfait, entre outras construções verbais. Então, você vai precisar conhecê-los não só no tempo do presente, na verdade, principalmente no tempo do presente, mas para construir verbos até em outros tempos. Eu falei principalmente porque é importante se conhecerem os outros tempos verbais também, tá? Mas esses daí, assim, essenciais. Inclusive, tem até um filme em francês que se chama Etre Avoir, que é um filme sobre educação muito lindo. Vale a pena assistir. Depois, a gente tem o verbo aller e venir. Por quê? Porque são verbos muito úteis, mas porque também eles servem para construir outros tempos verbais. Verbo aller significa ir. É um verbo irregular. Apesar de ele terminar em ER, ele é, na verdade, um verbo irregular. E o verbo venir, como muito parecido com o português, né? Aqui a gente vê como a origem do francês e do português é a mesma, o latim, e a gente encontra essa semelhança. O verbo venir é o verbo vir, ok? Então, être, avoir, aller, venir. E o aller e o venir vão servir para a gente construir outros tempos verbais ainda. Quais são esses? O aller vai servir para a gente falar, por exemplo, em português, a gente fala, eu vou cantar, eu vou viajar, eu vou chegar. A gente usa o verbo ir, mais um outro verbo, não faz isso? Então, em francês, a gente faz a mesma coisa para construir esse mesmo tempo que é o futuro próximo. A gente chama ele de futur proche. Futur proche. Então, isso é com o verbo aller, ok? Aller, ele vai servir para a gente construir esse futur proche. E o verbo venir vai servir para a gente construir o que a gente chama de passé, récent. Sabe quando a gente fala assim, eu acabei de fazer tal coisa, eu acabei de chegar. Então, esse é o que a gente chama de passado recente e você constrói com o verbo venir. Então, se você parar para pensar esses quatro primeiros verbos, être, avoir, aller e venir, são verbos que a gente usa para dizer o que eles querem dizer mesmo, mas a gente também usa esses verbos para falar outros verbos em outros tempos verbais. Então, por exemplo, o verbo être, eu posso falar je suis professeur de français. Eu sou professora de francês. Isso aqui é o verbo être, aquele primeiro da lista. Verbo avoir, j'ai un fils. Eu tenho um filho. Verbo avoir, verbo ter. Mas eu também posso dizer je suis partie en France. Eu fui para a França. Isso aqui também é o verbo être com o outro, e aí eu compus o passé, composer. E eu posso falar j'ai l'avion. Eu peguei o avião. Passer, composer de novo com o verbo avoir. Agora o verbo aller. Je vais en France. Eu vou para a França. Mas eu também posso falar je vais manger. Eu vou comer. Verbo venir. Je viens demain. Eu venho amanhã. Eu também posso falar je viens de prendre o avião. Eu acabei de pegar o avião. Então, a gente tem o verbo aller, que vai servir para construir o futur proche. O verbo venir, que vai servir para construir o passé récent. Nessa aula, eu não vou explicar detalhes, tá, sobre isso. Mas você já vai ter uma noção. Je suis professeur de français. Eu sou professora de francês. Aqui o verbo être. J'ai un fils. Eu tenho um filho. J'ai un fils. Verbo avoir. Je suis partie en France. Fui para a França. Verbo être, mas compondo aqui o passé composé. J'ai pris l'avion. Eu peguei o avião. Verbo avoir compondo o passé composé. Je vais en France. Eu vou para a França. Verbo aller. Je vais manger. Verbo aller, mas aqui compondo o futur proche. Je viens demain. Eu venho amanhã. Verbo venir. E finalmente, je viens de prendre l'avion. Eu acabei de pegar o avião. Verbo venir. Então, o verbo venir que é aqui usado compondo o passé, ressent, esse passado que acabou de acontecer. Então, só para te mostrar a importância desses quatro verbos. Quando você sabe bem esses quatro verbos no presente, você já sabe muita coisa do francês. Então, foca neles. Depois, a gente tem esse próximo, que chama faire. Faire. Faire significa fazer. Fazer. E por que é útil? Porque a gente tem um monte de expressões em francês, assim como tem em português, com o verbo fazer. Ah, está fazendo frio ou está fazendo calor? Ele fechou. Outras tantas. O que você está fazendo? Qu'est-ce que eu te fé? Então, a gente usa muito. Deixa eu escrever, né? Eu estou falando rápido. Qu'est-ce que eu te fé? O que você está fazendo? A gente usa muito esse verbo, então vale a pena focar nele também. Depois, a gente tem três verbos que eu chamo de verbos da idade adulta. Pouvoir, vouloir e devoir. Pouvoir significa poder. Poder, no sentido de eu posso ou não posso alguma coisa. Vocês já vão entender por que eu falo que é da idade adulta. Vouloir significa querer. Pouvoir significa poder. Vouloir significa querer. e o devoir, que é o fatídico da idade adulta, significa dever. Dever no sentido de ter que alguma coisa. Peraí que não entrou aqui o verbo. Sei lá por que não entrou. Deixa eu mudar ele aqui, então. Então, devoir que significa dever. Devoir dever. Agora foi. Então, devoir. Tá? Então, você já entendeu que esses daqui vão ser importantes? Porque a gente usa muito eles também. A gente chama eles de verbos modais, né? A gente usa eles até pra compor outras coisas. Eu posso comer amendoim. Pensei no meu filho que ela é de com amendoim. Eu não posso comer amendoim. Então, a gente usa eles. E eu falo que são da idade adulta porque eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso porque eu devo fazer outra coisa. Isso vai te ajudar a lembrá-los. Depois, é claro que eu poderia continuar essa lista por toujours, pra sempre. Porque os verbos que são importantes são aqueles verbos que você vai usar pra relatar suas ações cotidianas. A gente usa muito. Ah, quero tomar uma água. Tive a boi-de-lui. Então, beber, comer, dormir, levantar. Essas coisas são bem importantes. E os verbos pronominais, que são os verbos que a gente usa que fazem uma referência. Por exemplo, eu tô bem mal penteada. Reparei agora, né? No vídeo. Je dois amants coifés. Então, esses verbos que são bem do cotidiano, a gente usa muito eles. Obrigado.